Se refere como não sendo o nosso forte a mineração e o Pará, que na realidade tem uma história já longa, de décadas, de grandes, digamos assim, fatos da mineração. Então, eu penso o seguinte, há uns anos atrás eu andei estudando mais duas grandes, maiores empresas brasileiras, a Vale e a Petrobras. A Petrobras está presente no estado do Amazonas, principalmente com as riquezas que foram tomadas como comerciais e, portanto, de grande importância na produção, no Urucu, no Quari. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte, essas duas empresas tiveram planos de internacionalização, de mundialização, comprando e se instalando de algum modo com capitais, investimentos fora do país. Mas, em parte, elas trabalham, inclusive, elas têm muitos projetos em parceria, algumas coisas financeiras e tudo mais. Mas o que eu queria apenas é fazer uma pergunta bem simples. Seria dizer assim, será que a senhora poderia nos ajudar? Dizendo assim, quais ensinamentos? Já disse já, já tem meio, a resposta já está meio dita, né? Mas, assim, reforçar isso, quais ensinamentos que as experiências no Pará, essas diferentes experiências vividas no Pará, para as municipalidades, para a questão do desenvolvimento, podem nos trazer, esses exemplos podem nos trazer como experiência para o universo desse, né? Por exemplo, de municípios rentistas e coisas do tipo, né? É isso, é uma coisa assim. Eu acho que, em Paulo, em Paulo, não é isso. Primeiro, você ajudou do tamanho da plateia, eu também acho que alguém me faz alguma profissional, para o professor. Então, Reinaldo, não sei o que é. Mas eu acho que as experiências houve na mineração, no caso de Minas Gerais, não numa experiência boa, mas o que aconteceu com a mineração Minas Gerais. Hoje você, se você for Minas Gerais ou quando eu morro lá para Meloni, só de caminhão, uma cidade de buraco, de linhas fechadas. Então, hoje o grande problema, que vai ser o problema da Amazônia no futuro, é o fechamento de linhas. É o problema do Amazá com o pensamento da menina lá da ferro da menina. O que vai acontecer com o Estado que não planejou esse esgotamento nesse momento, não vestiu em outras atividades. E não existe mais leste lacanho, que vai um jogo de dar a mina. A hoje, aquela que leste lacanho, já acham que tem que montar a foresta no lugar. Então, você vai hoje na terra do Davi, porque ela está reforçada. Mas e o resto? Então, hoje a experiência é olhar para onde tem mineração, onde ela deu os problemas, quando ela acabou, como é o caso de Minas Gerais. ou então, para exemplo, fora do Brasil, em Austrália e Canadá, como eu já não. Onde alguns casos de mineração, mas por uma política, o caso de investimento em outras atividades deu certo. O caso do Brasil, eu não conheci semelhança nesse sentido, não lembrava. Mas, mas eu lembro, quando Jurofi, eu falava muito, claro que Jurofi, quando eu fui lá em Bandung, eu fiz isso e depois eu fui um milhão, quantidade de pesquisador, dramático pesquisador, um quilômetro quadrado. Todo mundo está interessado com ele. Bastante, mas só saia de um dedo depois da fase de plantação. Ou quando é fechada a mina, ninguém vai lá pesquisar. Porque os impactos não são só do início, não. Os impactos não têm continuamente gerados. Minha impacta o teu pensamento para mim. Então, isso que você fala é muito importante. Quais são as experiências? Onde deu certo e onde não deu certo? Isso tem que ser estudado, amareado e trabalhado e comprado os nossos novinhos. Eu vou dar pergunta para o direito. Professora, a mineração, o saldo dela maior é mais a exportação de matéria. Eu não sei, por que não investe na beneficiação, no beneficiamento dessa matéria ou como para fabricação de... Como seu nome? Ana Cristina. Talvez sou mineira ou como para fabricação? O professor... O professor... O professor... O professor moreia do Europreto. Então, por que não tem esse investimento? Eu acho que seria também... Geraria mais... Geraria mais economia, né? Criação de empresas. Então, se você é joelho preto, você tem um grande conhecimento de calma, realismo, e o ministério, e tal, até o Maranhão. Inclusive, quando eu saí de lá, já estava quase fechando, não sei nem se fechou. Fechou. Pois é, desemprego assim na cidade foi uma coisa triste. Porque a polícia altamente definida dessa maneira. Então, Ana Cristina, eu colocaria o seguinte. O problema da mineração comum das commodities não passou a ser interessante no Brasil e no Brasil, em outros elos da cadeia. Então, cresceu a exportação. Que é um modelo colonial que se desvia, se exporta, concentra na exportação. E a Vale do Rio de Janeiro fez mais. Ela concentra não só na exportação, mas na exportação do governo. ela sai do agosto. Ela sai do agosto. Então, ela... Se bem que eu não citei direito, porque a Vale é extremamente complexa. Então, a produção da lumina, uma lumina, ou de joia, se você quiser, onde tem pedra, ou tem de desejo, assim, pra fundações. Nada disso foi uma agosto inteligente. Era exportar. O João Figueiredo já dizia, exportar é o que importa. E o depois do João Figueiredo, contribuou a sua filha. Hoje, no Muratil, você tem os fenômenos, não só no Muratil. Diz que essa base, ele se economiza de primatização. Ou seja, deixou de se investir na indústria para investir só na exportação mineral. A venda de matéria fria. As exportações ao modelo colonial. Claro que não, em outras bases, em poluíme, em tecnologias, tudo diferente. Mas o que passou, e até hoje, os aparelhos mais, que é a exportação de matéria fria. Mesmo com o problema da queda do estresse das comodas. O que está para mim é a exportação. Eu vou sair um pouco da mineração. O que está sustentando esse país? Eu vou... É o árvore do negócio. Eu não gosto de enxocinar. Mas é o que está sustentando esse país. É a exportação. Então, só que as cadeias produtivas, que eram só um real. Vamos citar a minha, o seu vestido. E a Urcoa deu um exemplo. Ela, na mais precedente, uma vez. A mina do ser, a sua ilustre, metalúrgica. Ela está... Daí, ela tem que ser, sabe. Mas, quando eu não penso. Alguma outra pergunta? Os alunos da pós-graduação, quando tiver gente... Bom dia a todos. Meu nome é Thiago. Sou da turma do mestrado desse ano, 2017. Parabéns, professora, pela palestra. Muito enriquecedor. Bom, eu queria colocar que no início do ano eu fiz algumas leituras, alguma pesquisa sobre Rondônia. E percebi também que o governo lá expulsou os garimpeiros da mina de Casterita para propiciar o quê? Que as empresas explorassem a Casterita e não os garimpeiros. Como ocorreu no Pará também. E ocorreu também em outros lugares. Sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento, 75, 74 e 79, é importante a gente elencar que esses planos de desenvolvimento, no caso, está interligado, pensando teoricamente, com as ideias do François Perrot. Se a gente pega o livro do Espaço, Polarização e Desenvolvimento, a gente percebe que existe uma conexão entre esses projetos, pensar para a Amazônia, e essa parte mais teórica. Aí a pergunta que eu fico pensando assim. A importância para as empresas é mandar minério bruto para a China, para outros países para beneficiar. Por que da intenção de se construir usinas hidrelétricas na Amazônia, Tapajós, Belo Monte? Se a bauxita precisa de energia elétrica para se beneficiar transformada em alumínio, então será que não tem interesse do governo dessas empresas em construir novas usinas hidrelétricas para beneficiar esse minério no Brasil, para tentar reverter esse quadro de exportação apenas de minério bruto, e mandar a matéria-prima um pouco mais beneficiada? E um questionamento também, um pouco de indignação, é que o governo monta a infraestrutura com recurso, né, oriundo os impostos, e repasse a infraestrutura pronta direto para o capital privado, como ocorreu com a Companhia Vale do Rio Doce e a atual Vale. Praticamente o governo deu aquilo ali. E outro questionamento é que eu observo que as infraestruturas, principalmente infraestrutura de transporte, rodovia, que eu praticamente estou estudando rodovia, ela tem uma articulação muito grande com o que está ocorrendo do ponto de vista econômico. BR-163 no Pará, ela está sendo pavimentada, mas ela não beneficia apenas o agronegócio com a, vamos dizer assim, permitindo uma fluidez mais rápida dos caminhões levando grãos. Ela permite também a exploração de minério ao longo da BR-163, ouro principalmente, já você vê que tem algumas empresas interessadas na exploração de ouro ao longo da BR-163. Então existe uma relação muito grande não só do agronegócio com as grandes infraestruturas, mas também com as mineradoras. Não, 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 não. Tiago. Tiago. A questão de rindônia com a citerida com a exploração, pra garantir que o governo de ar, que ele foi lá do mundo de guerra, mas nunca conseguiu lá, ou atrair grandes vendedores que realmente não tem lá. Então lá é considerada uma derrota de um negro. Não conseguiu tirar o garifeiro, não conseguiu, não conseguiu também atrair o garifeiro. E a castelita é o quê? A fonte do stand. O stand tem, sabe, uma cota assim tão alta no mercado internacional. Não, não vai entre as ferrituras. E elas estão no valor, nem garifeiro se interessa muito pela castelita, porque o preço por umidade é diferente do ouro, até não vem. O ouro, por umidade, por um valor, ele vai gritando. Mas a castelita é igual banana. O preço, meia dúzia de torrões de castelita, não vale meia dúzia de castelita, não. É muito baixo, um pouco. E, então, a questão da castelita é o problema que nunca foi envolvido. E que se aposta muito que os garifeiros vão ser atraídos como o ouro, cada vez menos que o garifeiro, que aquela cumpulha é o mesmo mais coral, aquela castelita. Na questão da negrinha, você falou, camelo monte, nata pajosa, nata pajosa, nata pagueira destruída. Mas, em Condônia, você tem a Viral e a Santo Antônio, no Rio Madeira, que não houve sempre uma produção para o Estado do Condônia, e vem para o Estado do Amazônia. Para onde vai esse elemento? Ela está no sistema integrado. Ela vai bater todos os tempos. Então, você tem um problema sério na Amazônia. Claro que, com luz para a flor, programa luz para a tudo, você tem que ouvir alguma carne. E sim, porque você tem um problema, pessoal, não pode acontecer com o que você tem. Mas, você tem um problema, você tem um problema de acontecer, E agora eu vou dizer que você tem que ouro, porque você tem que se aproximar, ou que a gente é, É... Canal que não é... ... 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 eu não sei culpa, mas eu vou entrar nesse momento, mas o povo fez tudo, não é apoligado. Por que que o Lula nunca conseguiu o arroz que ele esperava conseguir na Amazônia que fazia no mundo? Porque o povo não é o povo, porque sabe que essa energia não é pra eles. Você não é mais da ditadura, você não tem como enganar o povo. Então, a prova deu o Lula e depois a Dilma não conseguiu fazer o Lula funcionar. Então, agora o problema da BR-63. Aquele negócio, a BR-63, ela começa lá no Rio Grande do Sul, passa pelo Paraná, depois vai até o Santana. Olha, ela é hoje uma expansão, sobretudo no Paraná, no Rio Grande do Sul, onde a meta maior é criar gato. Eu fui lá porque eu tenho quantidade de gato na humanidade. É enorme. Tô francesa. E eu pensei em... Eu pensei em... Eu vou me dar mal. Eu cumpri a minha exigência hoje. Houve um hotel naquelas regressões ali, mas, que é um hotel, um leiro, um de idade. Eu tenho um pequeno hotel naquela área que eu firmou. Eu tenho um hotel no Rio Grande do Sul, um de idade, 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 um de idade. Então, mudou muito aqui, mas é uma área de expansão no sul do Brasil. Não é mineração. Então, a mineração surgiu ali, não como área... A área... É... É... Surgiu... A... Transgralizeira por um... Tres... Pulo e um... Mas, a exploração no Morro, que o governo não queria bater de idade em São Paulo. Porque ali era uma nova terra pelada, que a luz surgiu. Mas hoje está, porque, mas você já tem grandes empresas do olho que estão na área. Então, tem esse grupo. Vai no fogo e no caixeiro lá, tentar sair do Belém, a regularizar os seus papéis. Não consegue, não tem dinheiro para pagar um advogado. Ele vai tentar a maior dificuldade para se desligarizar. Mas não precisa, não. Então, lá na área, quando saem do trigo, muitas vezes, mesmo, respeitando, interessado em ela, para evitar ali, hoje, mas, não sei lá, mas, aquela transgarinfeira hoje, já é tudo galo. Alguma outra pergunta? Bom dia, professora. Na sua apresentação, a senhora destacou o problema relacionado à mineração no desenvolvimento. Então, a minha questão é nesse sentido mais amplo. Como é que a senhora interpreta essa questão na realidade amazonica atualmente? Quais seriam as estratégias utilizadas para termos o desenvolvimento ligado à mineração e sua completude? Vamos lá. A amazônia era uma grande mentira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.